Você já fez a conta de quanto custa pra uma mulher sair com um cara? No Papo Mil Graus você mandou a real, manda a real aqui no Redcast. Você já fez a conta? Qual que é a conta? Então vamos lá. Vamos esclarecer. Então vamos lá. Ó, hoje, pra vir aqui eu fiz a unha. Certo. 40 pau. Certo. Mais a escova, 50. Tô falando, pra vir aqui. Beleza? A roupa é minha, pronto. Vou sair com o cara. Escova, vai fazer uma conta aí. Escova, unha, inclui pé e mão. Já manda, já foi aí uns 80 conto. De pé e mão, tá? Você escova, 50. Aí rola uma depilação. Você bota aí mais uns 80, porque tem que dar um tapa lá, né? Aí você compra uma lingerie, bota mais uns 120. Aí a mulher nunca tem roupa. Por mais que ela tenha 300 mil guarda-roupa, ela nunca tem roupa pra sair com o cara. Ela vai comprar roupa. Mais uns 250. Aí ela pede e fala assim. Aí maquiagem. Eu não trans no primeiro encontro. Aí a bijuteria, ela não vai combinar com a roupa que ela comprou. Cara, pra você sair com o cara hoje, é no mínimo 450 reais ou mais. É 450 reais? Como assim? Por rolê? Exatamente. Não, eu assumo, realmente. Não, eu... Calma aí. Eu vou concordar com o gasto. Mas... Juro por Deus, mulherada que tá vendo aqui, faz as contas. Então elas vão me dar razão. Pra você sair hoje, é no mínimo uns 400 reais. Mano, os caras tão certos quando eles falam que GP é mais barato. Isso se você tiver... Não, mas a GP é muito mais, viu? Porque a GP tem lá, ó. Tem que... Não vai comprar qualquer roupa. Ela tem que ir linda. Aí tem a bolsa. Não, falando GP mesmo na casinha. É só um chuveiro, um sabonete usado, uma toalha molhada. Aí já era, já. No máximo, no máximo, você paga um motel. Um colchão. Não, já tem. É só um colchão. Só não tem nem cama. Colchão no chão. Mas olha só, falando sério agora. Uma coisa que a rapaziada fala muito, essa é a história de que... Eu discordo disso. Ah, mas o homem gasta com o E, gasta não sei o que lá. Rapaziada, a mulher gasta mais do que o homem. Isso é verdade. Claro que gasta. Não tem. A mulher precisa mais da beleza que o homem. Então, a roupa dela é mais cara. Isso é verdade. Ela gasta 450 num rolê, não. Não. Eu discordo. Mas que gasta mais que o homem gasta. Bruno Dílio, mulher bonita, não precisa de maquiagem. Mas não é só isso. Mas é depilação. Não é só maquiagem. Depilação, realmente. Tem o cabelo. A estética da mulher mais cara. A roupa, o caralho. Esse negócio da maquiagem, o negócio de maquiagem, só um negócio é 400 reais, entendeu? Sim, Mary Kay. E você dá a sorte ainda de você ter habilidade ou pra você fazer a sua própria maquiagem, né? Esses tutoriais. Ou você ter uma amiga que manda bem na maquiagem. Porque se você for incluir a maquiagem no salão, essa conta dá uma subidinha. E ela vai fazer a sua família.